Como é que é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Modo de Carreira com o Sporting. Hoje vamos ter então mais um jogo da Liga dos Campeões, hoje é fora com o Brujo. Se estiverem a gostar desta série deixem o vosso like e subscribe, comentem, partilhem com os vossos amigos e vamos lá então para mais um jogo. Temos então aqui a Guioqueras na imagem, 13 jogos, 20 golos. Eu queria ver se chegava a essa notícia, ele diz que supostamente ele vai bater o recorde da Liga. Ele está projetado para marcar 52 golos, o recorde da Liga é 46, portanto, bora lá então para o jogo com o Brujo. Temos então Guioqueras na imagem, mais uma vez, 5 golos, o recorde da Champions é 17. Portanto, vamos ver se ele consegue bater aqui o recorde então da Liga dos Campeões. Temos então ali Mignolet na imagem, no Tifo. Bom, estamos na Bélgica, apesar do comentador do estádio ser alemão, não percebo porquê. Se calhar é porque o estádio está na Alemanha, que é o Wall Stadium, que é genérico. A EA não tem estádios na Bélgica, acho eu. Acho que só tem na Alemanha, tem a Holanda, com o PSV, Feyenoord e Ajax. Tem a Inglaterra a Liga Inglesa toda, tirando o... não, tem toda a Liga Inglesa. A Liga Alemanha não tem o Allianz Arena por causa da licença com a Konami. Mas é isso, temos então aqui todos os miudinhos prontos e entusiasmados por estarem ali ao pé dos jogadores. Não temos ainda Champions, o que é uma pena, mas aprende-se a... aprende-se a não ouvir. Temos então os jogadores do Sporting, que pelo menos não vão estar a patinar e também não vai ser uma noite de chuva, o que é bom. E é isso, vamos ver o que é que sai deste jogo. Eles com dois jogadores amarelados também. Portanto, nós temos Diomante, que eu entretanto também descobri que ele estava amarelado. E eles vão jogar num 4-2-3-1, acho eu. Nós vamos jogar num 4-1-4-1, como sempre, que é a tática que funciona para mim. E é isso. Vamos então para a fotografia. Portanto, é só isto. Estão eles então todos preparados para tirar as fotografias, com as suas caras mais malévolas. E aqui também temos o Sporting com equipamento branco, a comemorar a Taça das Taças. Ao qual a Nike tem tido equipamentos horríveis. Portanto, e aquele da Strompe recentemente que saiu para a Taça de Portugal, é também horrível. Não é um Strompe, o Strompe é tipo um verde e branco só, com uma risca preta. É só isso, Nike, por favor. Não é tipo uma risca tipo Mónaco, ok? Nós não somos o Mónaco. E aqui está a nossa equipa. Hoje decidi trocar jogadores. Temos a jogar com o Araújo. Decidi fazer uma troca na equipa. Portanto, vamos então ver o que é que nos traz aqui o Joko Bruce. Ok, bora. Jogamos rápido. Pedro Gonçalves e isso, o Yulman. Tens em cima o Fasnedo. Por favor, ok, ok, ok. A Guioqueras, acabei a chutar, mas o Guioqueras não lá estava. Bem, Guioqueras, a fazer defesa. Bora, Nuno. Não tens ninguém. Portanto, vais ser tu contra o mundo, ok? O defesa também não te consegue parar. Bora. Anda, Nuno. Defende-te. Isso. Passaste pela defesa. Bora. Não tens ninguém. Tens Guioqueras. Eu vou... Chuta. Por favor, Araújo. E está feito o primeiro golo. Não era isto bem que eu tinha em mente, mas está lá o Araújo para marcar golo. O que eu tinha em mente era tentar passar para o Guioqueras, talvez num tipo de fazer passe ou fazer RBA, mas dá para ver que funcionou perfeitamente. Temos então aqui outra visão. A bola estava a 95 km hora. E foi o golo então de Maxime Liana Araújo, ele que também não joga muito. Eu tenho sempre estado a utilizar os mesmos jogadores. Mas... Às vezes também é bom rodar a equipa. 1-0. Sporting 1. Bruges 0. Ok. Vamos defender, por favor. Diomando. Tira-lhe a bola. Bem, Diomando. Tira. Diomando. What? What the fuck? O que é que foi? Ah? Ah? What? Pe... Pe... Penalty? What? What the fuck? Eu gostava... Primeiro. Que animações foram aquelas? Segundo. Porquê que metade da equipa do Bruges estava fora de jogo? E terceiro. Porquê que raio foi assinalado um penalti? Este jogo, man. E aí? What the fuck, bro? O que é que estamos a fazer? Bem, olha. Eu vou ficar pela... Dire... Ah? What? A bola... A bola não entrou. É que eu genuinamente pensei que a bola tinha entrado, man. E aí eu pensei assim. Vou ficar na direita. E sem querer tipo... Movimentei o analógico. A pensar que a bola tinha entrado. Mas depois agora que eu vejo a repetição. Vejo que não foi golo. Ok. Olha. Por favor, Yulman. Tira-lhe a bola. Ok. De ao que eras? Demina? Não era bem isto que eu queria. Ok. Este jogo está a me irritar. Porque literalmente. Eu quero fazer muito mais. Eu estou a criar muito mais oportunidades. E não estou a conseguir fazer uma simples oportunidade. E aqui? Este capseamento também não foi lá grande coisa, man. What the fuck? Este jogo hoje não está bom. Estas animações não estão fixas. Eu simplesmente não estou a conseguir fazer o meu jogo. Vou por mim atacante. Porque é talvez a única forma que eu consiga fazer alguma coisa. Ok. Passa, por favor. Tenho o Araújo. Anda. Chuta. Para o posto mais próximo. Foi à figura. Minho ali. Ok. Ok. Vai. É isto. Por favor. Tire-lhe a bola, Inácio. Por favor. Tire-lhe a bola, Nuno Santos. Come on. Não. Um já foi papado. O Inácio também não consegue tirar a bola escorrega. E eu... Oh, não. Por favor. Fran... Então o jogo acabou de papar os meus defesas. E acabou de papar o meu guarda-redes. O meu Nuno Santos ficou fora do sítio. O Inácio congelou. E o Franco Israel, em vez de ter ido para o posto mais próximo, foi para o outro posto. O que deixou a baliza aberta para o golo do Brujo. Está bem. É isso. É isso. É isso. E aí. É isso. É isto que nós temos. É isto. E é isto. Literalmente. Eu aqui agora a tentar criar uma oportunidade. Guio queres e a bola vai com... Vai à figura. Literalmente. E eles celebram como se tivessem ganho a Liga dos Campeões. É isto. Literalmente. Um jogo que eu podia estar a dar 5 a 0. Estou a empatar um igual. Um igual. É literalmente um igual. E depois, claro. O Inácio também a não conseguir fazer nada. E eles a mandarem a bola fora. Portanto, é isto que temos. É este o jogo que temos. Por mais que eu tento aqui construir. Tenho em cima agora o Mauro Júnior. Não vou ter ninguém na área. Por favor. Não. Vamos andar para trás outra vez. Vamos passar para a frente. E aqui era bem tentado pelo Pedro Gonçalves. O problema é que eu acho que tinha uma muralha à frente. Yeeey. Ok. O Mauro Júnior foi papado outra vez. E vai. Oi. Eu gostava de perceber que animações são estas. Honestamente. Porque o Mauro Júnior foi papado completamente. E este remato foi excelente. Foi excelente porque foi à figura. E estes passos. Mano. Na sério. Que passos são estes, man? Se eu clico no X para o guarda-redes fazer um passo. Porquê é que o gajo vai com... Honestamente. Eu já não tenho mais... Eu não tenho palavreado para este tipo de jogo. Honestamente. Este jogo tira-me... Este jogo até me deixa cansado. Estas animações são de rir. Honestamente. Faltam 3 minutos. E nós vamos empatar com o bruxo. Como é que é possível? Eu já não tenho mais palavras mesmo. Por mais que eu tente... Está aqui explicado. Eu nem sei se eu cliquei no triângulo para tirar o Israel. Mas que íamos sofrendo um golo. Íamos. É que íamos sofrendo um golo daqueles mesmo dos apanhados. Portanto, eu não percebi o que é que aconteceu. Mas... Posso dizer que não volto a repetir. E claramente... Desculpem. Mas este jogo dá-me de facto sono. Nós vamos empatar. Por favor, atende aí a bola daí. Até porque já está mesmo no fim. Por favor, temos Guioqueras. Guioqueras também está apagado. Senhor árbitro, apita, por favor. Que o jogo já devia ter acabado. Apaga. Apita. 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 Bem. Isso. Aleluia. Portanto, vamos então empatar com o bruxo. Não foi o jogo que eu queria. Eu queria uma vitória. Podíamos ter goleado. Não goleámos. E eu saio daqui bastante desapontado. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado na mesma deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like e subscribe. Partilhem. Sigam nas redes sociais. E vejo-vos então no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez. E fui. Adeus. E aí E aí Can we ask you a question? No further questions, thank you.